E aí minha gente, hoje o tutorial é de maquiagem, uma maquiagem mais levezinha para o dia dos namorados Eu pedi pra vocês lá no... Estou sério Eu fiz a enquete lá no Instagram, se você não me segue ainda, já trate de me seguir Eu vou deixar pra vocês aqui no meu Instagram, viu? Me segue lá no Instagram pra gente ficar mais juntinho por lá Lá eu perguntei pra vocês qual estilo de maquiagem vocês queriam pro dia dos namorados Será maquiagem mais leve ou maquiagem mais reboco, mais pesada Aí vocês não queriam nada muito reboco, então eu fiz hoje alguma coisa mais leve Eu acho que boa parte dos homens gostam quando fazem uma maquiagem que revela só a sua beleza, assim, né? Não aquela coisa muito pesada, principalmente pro dia dos namorados, né? Eu espero que vocês curtam essa proposta, já deixa o like aí pra mim pra ajudar os seus amigos a verem os vídeos O YouTube entende que você tá gostando também Então deixa bastante like Seu comentário no final do vídeo E se não tá inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí do lado, tá? Bora sim, bora aprender! Então, minha gente, dessa vez comecei a maquiagem pela pele usando o fixador da Inglot Dei umas burrifadas no rosto já limpo e hidratado E apliquei o primer da Ruby Rose nas áreas onde eu tenho mais poros abertos E aí eu misturei com os dedos mesmo Então, dessa vez eu vou usar duas bases da Posa para Feministas com a da Vult Vou deixar a numeração aqui embaixo E o diluidor da Ana Paula Marçal, que vai deixar as bases bem fluídas, bem líquidas Eu gosto muito e indico muito pra vocês usarem diluidor, gente Porque a base fica com a textura bem líquida, então fica uma pele bem suave Bem pele, sim, parece sua mesmo E vocês me perguntaram no último vídeo de maquiagem Se esse diluidor é melhor do que o da Fendi ou da Inglot Eu tô gostando muito dele e é o diluidor que eu mais indico pra vocês Então, apliquei a base concentrando ela nos poros que ficam abertos, né? Com um pincelzinho menor E depois espalhei com o pincel Kabuki, sem muito segredo E vi com a esponjinha dando acabamento ali na região das olheiras E terminando a pele com a esponjinha mesmo Com o corretivo da Aquarela, Natura Aquarela, cor 20 Eu vou aplicar ali nas áreas da iluminação do rosto, né? Onde eu quero iluminar Se você gosta de uma pele mais básica, não gosta muito de iluminação É só pular esse passo, tá, gente? Eu gosto muito porque deixa o rosto mais harmônico, tudo mais bonito Então eu gosto de passar E espalho ele com a esponjinha, não tem muito segredo É só aplicar nas áreas ali da olheira, no meu queixo No centro da boca, no nariz e um pouquinho acima da testa Bem do jeitinho que eu apliquei aí no vídeo que dá certo Depois eu venho com o pó translúcido E aplico na região aí onde eu apliquei o corretivo Pra poder selar tudo e não craquelar depois Esse pó é da Mary Kay Eu vou deixar tudo que eu usei no vídeo aqui no box de informações Você pode usar também um pó compacto Que vai dar certo também Pra fazer o contorno eu vou usar a paleta da Ruby Rose Com pincel de pó E vou aplicar na lateral do rosto Um pouquinho abaixo do rossinho, né? Fazendo aquele 3, marcando o rosto ali Marcando o contorno do rosto Tô fazendo o contorno com pó Porque fica uma pele mais levezinha, né? Como é pro dia dos namorados Tô fazendo a pele mais leve Então o contorno com pó fica mais sutil, mais levezinho Pra fazer o contorno do nariz Eu venho com o pincel de esfumar pequenininho E faço com bastante cuidado o contorno do nariz Depois de feito o contorno eu tiro todo o excesso do pó translúcido Que ficou no rosto Ficou meio que cozinhando ali Eu tiro com um pincel de vassourinha Venho com o bronze pra dar uma bronzeada na pele E aplico na lateral do rosto com o mesmo pincel mesmo Depois do blush Eu vou usar esse da Super Gloss E vou aplicar com o pincel de blush Nas áreas ali da maçã Ilumino o rosto com a paleta Mask Happen da Ruby Rose E vou usar esse tomzinho aí Que é um tom um pouquinho mais rosado Com um pincelzinho pequenininho de sombra, gente Porque eu quero concentrar um pouquinho mais ali o iluminado E depois com o dedo eu vou dando umas batidinhas Agora bora para os olhos Vou usar o camuflagem cor Vanilla da Maquie Você pode usar qualquer fixador Qualquer coisa que fixe a sombra no olho Você não precisa usar necessariamente os mesmos produtos, tá, gente? Improvisem com o que vocês têm em casa Aplico pela pálpebra móvel e superior Com o pincel de corretivo E espalho com a esponjinha Lembrando, gente, de novo Que os pincéis Eu não falo normalmente as marcas para vocês Porque a maioria dos meus já são velhinhos Não tem marca Ou comprei na China Também não tem marca, tá? Então eu não falo sempre aqui os pincéis por isso Uso a sombra marrom da paleta Belle Angel Com o pincel de esfumar E começo esfumando o cantinho do olho Puxando a sombra para dentro do olho Fazendo aquele movimento de esfumado Com bastante leveza na mão E vou criando ali um esfumado marrom mesmo Só depositando essa mesma cor No olho é basicamente isso, gente Basicamente um esfumado marrom Depois de esfumado Volto com o camuflador Que na verdade é o fixador, né? E aplico no centro do olho Você pode usar também o corretivo, tá, gente? Já lembro pra vocês que dá pra usar corretivo Que funciona Coloco ali no centro da pálpebra E espalho com o dedo mesmo Não quero nada muito marcado É pra só dar um ponto de luz no meio do olho Com a paleta da Ruby Rose E esse tom de sombra Eu vou aplicar bem no centro aí Onde eu apliquei esse corretivo Ou esse camuflagem, né? Aplico e depois esfumo Com o pincel de esfumar limpinho Pra não ficar nada muito marcado E fica esse esfumado bem sutil Agora a gente vai pro detalhe da maquiagem Eu vou usar a cola Benay E lembrando que você pode usar uma cola pra glitter mesmo Que também vai funcionar, tá? Pega um pouquinho do glitter da Bittarra Número 421 E misturo ele nessa colinha aí De glitter E aplico no olho como se fosse um delineado Fica muito lindo Bem diferente E dura horrores, gente Dura bastante Que essa colinha é bem boa E aí você pode também improvisar Com uma colinha pra cílios transparente Que funciona também Asa de borboleta número 19 Que vocês sabem que eu adoro Pra iluminar Rente a sobrancelha Aplico com esse pincelzinho pequeno Rente a sobrancelha ali E depois esfumo Com o pincel de esfumar Pra não ficar marcação E vai dar um leve ponto de luz pro olho Com a mesma sombra Do começo da maquiagem O marronzinho Aplico com o pincel de topo reto Bem ali nos cílios inferiores E depois um lápis branco Pra abrir um pouquinho do olhar E com a asa de borboleta número 19 E aplico no cantinho do olho Pra dar um leve ponto de luz Máscara de cílios Tô usando muito Essa da Belly Angel Tô gostando bastante dela Porque ela é a prova d'água E é muito boa É muito boa mesmo, gente Até o pincelzinho dela Eu gosto bastante Aplico nos cílios inferiores e superiores Pra poder aplicar os cílios E os cílios eu vou usar A cola da Atelier Paris Com os cílios que veio da China Gente, que eu não sei a marca dele Então não consigo falar pra vocês E aplico os cílios Com o auxílio da pinça Apliquei os cílios E ficou assim, gente Bem bonitinho Bem leve, né E o batom da Felicitar Vocês todas tem cupom de desconto Vou deixar aqui embaixo A cor Loren Que é uma cor nude Bem bonitinha Que eu acho que combinou bastante Com a maquiagem E aplico o batom Com o pincel bem firme Isso vai ajudar muito Na hora de aplicar o batom E fica aquele recorte Bem certinho, tá? Fica a dica aí pra vocês E assim ficou esse batom Maravilhoso Combinou muito com a maquiagem Espero que vocês tenham curtido Essa maquiagem Deixem seu comentário aqui embaixo Eu espero vocês Pra gente conversar um pouquinho mais E é isso, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero vocês No próximo conteúdo no canal E assim ficou tchau E aí Obrigado.